Audiência diversificada. A série cativou um público amplo e diversificado, incluindo tanto adultos quanto jovens, homens e mulheres aparições de estrelas convidadas. Várias celebridades fizeram aparições especiais na série, como Caro Urban, que interpretou Cupido, e Claire Stansfield como Auti, uma feticeira em pacto nas convenções. A presença de Xena em convenções de cultura pop é duradoura, com painéis, discussões e cosplay dedicados à série mesmo após seu término resgate da mitologia. A série trouxe à tona muitos mitos e lendas da Grécia Antiga, revitalizando essas histórias para um novo público desenvolvimento dos personagens. Ao longo das temporadas, tanto Xena quanto Gabriele, passaram por jornadas de desenvolvimento emocional e espiritual, crescendo como indivíduos a saga de Xena, continua a ser apreciada por sua narrativa, personagens marcantes e sua capacidade de entreter e inspirar os espectadores ao redor do mundo.